Tudo bem? Eu tenho essa jataí aqui, ó, que fica na porta de casa. Olha que interessante. Ela fica bem aqui em cima da porta e eu reparei que ela tava soltando enxame. E como ela tá soltando enxame aqui, pega sol, ó, tem até algumas coisas aqui, aqui entra no sol forte aqui. O que que eu fiz? Eu preparei uma isca e coloquei ali em cima, ó, bem escondidinho ali no telhado. Só que eu trouxe duas iscas pra cá. Eu trouxe essa bonitinha e trouxe uma caixinha de água de coco. E eu deixei a caixinha no chão enquanto eu instalava a isca lá. E esqueci ela aqui. Adivinha onde elas foram? Tá aí, ó. A isca bonitinha lá em cima e elas preferiram entrar na caixinha que tava no chão. E tá aí, tô deixando, vamos deixar, vamos ver se elas entram mesmo, vamos deixar fortalecer. Aí depois eu dou um jeitinho de transferir essa caixinha daqui pra outro lugar. Aqui pega sol, então eu coloquei uma madeira aqui em cima, fiz uma proteção pra proteger um pouquinho do calor. E vamos ver o que que acontece. Em breve eu gravo aí outro vídeo aí mostrando pra vocês. Esse enxame, eu não sei se foi dessa já tá aí aqui, eu acredito que sim, tá? Ou se foi... Olha ali minha primavera. Ou se foi dessa daqui, ó. Porque essa daqui é a mais antiga que eu tenho aqui em casa. Antes de eu começar a criar elas, já tinha essa daqui na parede. Essa daqui tem pelo menos uns seis anos que tá aqui nesse muro. Solta sempre enxames. Mas aquela ali agora, o alvoroço tá aqui, ó. Eu abri essa caixa recentemente, ela tá bem forte, tá bem estruturada. Tava com princesa, se eu não me engano era essa. Eu abri uma que tinha duas princesas além da rainha. Então assim, as abelhas aqui de casa vai começar a soltar vários enxames aí. Então assim, ali, sem querer parece que pegou. E eu deixei esse daqui aqui também, vamos ver se vai pegar. Não tenho certeza, vamos esperar, né? E é isso, assim que eu... Que aquela ali se fortalecer, eu gravo outro vídeo aí mostrando pra vocês. Ok? Um abraço. E aí